Fala pessoal, bom dia, beleza? Pessoal, hoje eu preciso fazer uma extensão aqui da área coberta por causa do manézinho do Zé que seja uma área coberta aqui por causa da chuva e tudo mais já que eles estão aqui no jardim agora definitivamente e eu queria convidar você para acompanhar essa construção comigo aqui que eu vou fazer eu vou usar madeira vou fazer uma espécie de cobertura mesmo para eles e eu não sei muito bem como é que vai ser ainda como é que vai sair eu tenho algumas ideias na cabeça mas aí eu vou fazendo durante o trabalho e você, acompanha aí acompanha comigo aí eu vou gravar esse vídeo aqui um pouco diferente para o canal espero que vocês gostem beleza? bora fazer um galinheiro, não, um pateiro tchau 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 e ficar isso daqui mas por enquanto eu só vou fazer o travamento delas ali e já vou dar seguimento tchau 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 tchau